Oi pessoal, nesse vídeo aqui ó, eu vou mostrar pra vocês meu pezinho de alface que nasceu na escada, aqui nasceu mais um ó, nasceram três pés de alface aqui ó, por acaso, nessas rachaduras aqui ó, tá vendo? E eu vou tá realizando a colheita dele hoje, aqui ó, mais um, esse eu plantei aqui nesse vaso, ele tá junto com meu pé de... de cambuci, aqui ó, meu pé de goiaba, aproveitando pra mostrar e perguntar pra vocês se esses são os botões florais dele, tá nascendo ó, tá vendo? Não é geminhas entre as folhas, e eu gostaria muito que alguém me dissesse se isso aí são as flores dele, que ele é novinha, essa goiabeira eu ganhei ela, né? Lá naquele parque, eu gostaria muito de saber se é as flores ou não. Aqui ó, também vou realizar a colheita do meu pé de pitanga, já tão, a maioria já tão maduro. Eu coloquei os CDs aqui ó, pra espantar os pássaros, porque a frutinha que tava bem vermelhinha, mais madura, os pássaros tinham levado embora, no dia seguinte eu vim pra colher ela e os pássaros tinham levado aí, pra eles não devorarem tudo, eu coloquei de volta os CDs. Aí eu vou tá fazendo a colheita aqui ó, vai ser uma colheita pequena, porém ó, elas tão bem grandona, elas tão bem suculentas. E é a segunda vez que ele tá produzindo, ano passado ele produziu, só que ele produziu bem pouquinho, tá vendo ó? Elas tão bem maduras e tão bem suculentas. É bem docinha gente, essas pitangas, muito, muito docinhas mesmo, como eu já tinha dito pra vocês, deixando ela bem vermelhinha, porque eu espero elas ficarem bem maduras. Por isso que eu resolvi colocar os CDs, porque eu sabia que os pássaros não iam deixar. Então, por via das dúvidas, achei melhor. Coloquei dois CDs, ó, pendurei dois CDs. Esses daí eu vou esperar, depois eu vou tá colhendo também. Tem algumas verdes ainda, tá vendo? Era isso que eu queria tá mostrando pra vocês. E eu vou aproveitar o vídeo também, pra tá mostrando as minhas cebolas de cabeça, que já tá quase na hora de colher também. Eu vou tá mostrando pra vocês, o dia da colheita. Tá mostrando mesmo só por enquanto, pra vocês estarem vendo como elas estão desenvolvendo. Aqui ó, realizar aqui uma colheita de alface, que já tá pronto. Eu vou tá tirando um desse vaso, porque já tá sufocando, ó. Eu não consigo regar mais o vaso, por causa da terra. Ó, dei uns alface pequenos, por causa do tamanho, né? Mas, até que tá bonitinho. Eu vou tá deixando esses dois aí, depois eu vou colher. E aqui ó, vou colher esse daqui, que tá grandão também, antes que ele amargue. Já tá passando da hora. Tá no vaso do cambuci. Esse tá bem grandão. Tá vendo as folhas? Essas sementes foi o que colhi do quintal, as sementes desses alface. Aqui ó, ele nasceu por conta, gente. Eu já tinha mostrado no outro vídeo pra vocês. E hoje eu vou tá colhendo ele, ó. Ele tá bem grandinho. Tá vendo, gente? Nasceu aí na escada. A rachadura aí, ó, onde ele nasceu. E aproveitando o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essas sementes de pitanga preta, que eu achei na rua. Numa casa. Tava caído. Tinha muita semente caída no chão. Eu resolvi pegar algumas. Essa é a pitanga preta. Acredito que seja pitanga preta. Se não for, alguém, por favor, me corrija. Eu vou tá plantando elas hoje. E quando eu nascer, eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Obrigada a todos que assistiram o meu vídeo. E até a próxima. Beijo.